Que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela menina que vem e passa Um doce balanço a caminho do mar A história com a próxima cantora é uma história um pouco diferente Ela mora um pouquinho distante daqui, ela é Juliana Areis E é uma cantora com uma referência absolutamente extraordinária de sucesso na Austrália Ela está aqui representando uma região que nós nunca tivemos a oportunidade de ter alguém aqui Juliana é um nome completamente estabelecido Nós nos conhecemos por acaso há três anos atrás Quando eu estava fazendo uma pesquisa chamada As Vozes do Brasil no Mundo E quando a gente começou a pesquisar a Austrália Só deu Juliana Areis na cabeça Portanto é um privilégio muito grande ter você aqui Obrigada, é um prazer estar aqui pela primeira vez nos Estados Unidos E podendo fazer esse show de Bossa Nova no ano que a gente está comemorando Nesses 60 anos de Bossa Nova E a minha ligação com a Bossa Nova começou há 30 anos atrás De fato, fora a infância, com o meu pai que toca violão Mas quando a gente estava comemorando 30 anos de Bossa Nova Eu estava ainda em São Paulo E o Rui Castro fez um livro chamado Chega de Saudade A História e as Histórias da Bossa Nova Um pouco antes de ele lançar esse livro Eu já tinha redescoberto a Bossa Nova Que era uma coisa que eu ouvia no ventre da minha mãe E quando pequenininha Quando eu gostava do pato, essas músicas todas Mas meus pais se separaram e esse vínculo se perdeu E aí um dia eu vi na televisão Chega de Saudade Que é a primeira Bossa Nova, inclusive E me deu um instalo Eu falei, opa, eu conheço isso E fiquei assim Fascinada e totalmente envolvida E querendo pesquisar Eu saia da escola, ia para a biblioteca pesquisar isso Até descobrir o que era E estava escrevendo e pesquisando Aí saiu a notícia que o Rui ia fazer o livro Fez o livro lançamento Então estava se fazendo uma celebração em São Paulo Dos 30 anos e todos os artistas Eu ia para lá, sabia cantar todas as músicas O pessoal da produção ficou impressionado com aquilo Então quando o Rui foi lá dar os autógrafos Eles já me chamaram Rui, vem aqui ver essa menina Juliana Canta tudo de Bossa Nova, incrível Uma garotinha E em vez de eu falar, pô, adoro o seu livro O Javi, adoro o seu frusão Eu falei, você roubou uma ideia Eu é que escrevo esse livro Na hora, o Rui parou assim, me olhou E falou, então espera um pouquinho Quando acabar aqui, eu vou tomar um sorvete Que eu quero saber mais dessa história E fomos e ficamos amigos Foi na época que a gente estava mudando de vinil para CD Então ele me deu uma série de discos Raros E me levou para os bastidores da Bossa Então tinha um show também chamado Chega de Saudade Que foi o show Celebrando o filme O livro dele E eu estava lá com o Bôscoli Com o Miele Com essas pessoas todas que eu amo Enfim, dessa experiência Dessa época ele me apelidou de Bossa Nova Baby Que desde então eu virei a Bossa Nova Baby A minha carreira foi inspirada O nome do seu último disco É o nome do meu disco Que traz músicas novas de Bossa Nova A minha intenção é contribuir com a Bossa Nova E mostrar que ela não está no passado Ela está aqui, presente o tempo inteiro E nós estamos aqui fazendo isso também Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça É ela menina que vem e que passa Um doce balança a caminho do mar A moça do corpo dourado Do sol de panela É balançada e mais que um boi É a coisa mais linda Que eu já vi passar Ai, por que estou tão sozinha Olhando pro público aqui, por favor Ah, por que tudo é tão triste Ai, a beleza que existe A beleza que não é só minha E também passa sozinha Ah, se ela soubesse Que quando ela passa O mundo estrelinho se enche de graça E fica mais lindo Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor